Hoje é dia de fazer desenho de Pokémon, e o Pokémon de hoje é o Onix, que eu vou fazer a pintura com canetinhas em escala de cinza. Então já deixa like nesse vídeo, pega lápis e papel e bora desenhar comigo? Vamos começar aqui o Onix. Vou começar fazendo um círculo bem clarinho pra cabeça dele. Agora, logo em seguida, eu vou fazer um outro círculo um pouquinho menor, entrando um pouco nesse círculo da cabeça dele aqui pra cima. Beleza! Deixa só eles bem clarinhos, porque isso aqui é só um esboço. Vou fazer a mesma coisa agora, fazer um outro menorzinho aqui, bem mais escondidinho. Agora eu vou fazer um maior, um menor, outro menor, e agora eu vou fazer aqui uma sequência diminuindo. Até ficar bem pequenininho e o nosso Pokémon acabar. Vou vir aqui pra cabeça, vou começar modelando essa parte de cima da cabeça dele. Olha só, eu já vou deixar definido aonde vai ser a parte dos olhos, nariz. Eu não preciso colocar muitos detalhes agora, eu só vou colocando as coisas no lugar realmente. Olha só, vou subir aqui, fazer aquele pontudinho da boca dele, tudo com bastante delicadeza, deixando o lápis bem levinho no papel, porque isso aqui é só um esboço. Sempre que a gente precisar apagar alguma coisa, só de encostar a borracha um pouquinho, o esboço já fica bem mais clarinho. Esse que é o objetivo, fechou? Agora um pouquinho aqui pra cima, eu vou começar aqui a esboçar o chifre que ele tem, beleza? Aqui eu vou completando a parte da cabeça. Aqui eu já vou descer o esboço do olho dele, aqui também, só pra gente começar a enxergar o Onix e deixar as coisas no lugar. Aqui eu já vou colocando o restante da cabeça dele, olha só, bastante delicadeza, bastante paciência, vou deixando tudo modeladinho. Quando precisar, pego a minha borracha, de forma bem simples. Agora eu vou fazer embaixo aqui a mandíbula dele, vai aparecer um pouco da boca do Onix aberta, beleza? Agora eu vou só acertar essa junção aqui da parte de cima com a parte de baixo do Onix. Beleza? Aqui continuando, vou vir aqui atrás do chifre dele e vou começar a modelar aqui a primeira parte da estrutura do corpo dele, que é todo feito de rochas, né? Vamos lá então, nada muito certinho. Os nossos círculos de base estão virando agora todos pontudinhos, diferentes, como se fossem pedras quebradas mesmo, que se juntaram umas nas outras. E vou continuando aqui, bora lá. Repetindo esse processo até o final. Beleza? O esboço principal aqui do nosso Onix está pronto. E nesse momento aqui, com o meu lápis de forma bem delicada, eu vou demarcar um pouco aonde que eu vou colocar com a canetinha preta na hora que eu estiver fazendo a arte final, os contornos. Eu vou colocar esses detalhes em preto, que são essas fissurinhas nas rochas. Mas pra ficar ainda mais tranquilo, eu vou primeiro aqui com a minha borracha e ir apagando um pouco dessas linhas de base que a gente precisou fazer no esboço. Nesse momento aqui, eu vou usar as minhas canetinhas pretas pra fazer um contorno do Onix. Mas você vai perceber, enquanto eu faço esse contorno, que eu vou deixar ele com bastante texturinha. Eu vou usar bastante o lado artístico aqui na arte final desse Pokémon. Esse é o momento de fazer a colorização. Vamos pintar, colocar a cor aqui no nosso Onix. Porque apesar dele ser cinza, é cinza também a cor. E hoje eu vou usar aqui as minhas canetas Copic. E você pode usar canetinha, pode usar lápis de cor, tintas, giz de cera. Enfim, usa a sua imaginação pra fazer aí o Onix ficar com a sua cara. Se você quiser pintar de outras cores também, fique à vontade. Quanto mais personalizado o seu desenho, melhor. E se você gostou desse desenho, não esquece de seguir o Cantinho dos Arteiros no Instagram e no TikTok. Em todos os lugares, arroba Cantinho dos Arteiros. Um grande beijo pra você. Até mais. E bons desenhos.